Centenas de crianças e adolescentes de todo o país participam no projeto de prospeção nacional de talentos. A abertura oficial das atividades aconteceu este domingo na Ilha do Sal, com a modalidade de atletismo na pista do estádio Marcelo Leitão. A pista de tartã do estádio municipal Marcelo Leitão acolheu mais de duas centenas de crianças e adolescentes que quiseram mostrar o seu valor nesta modalidade. Competiram em diversas disciplinas, como salto em comprimento, provas de velocidade de 60 e 80 metros e resistência, lançamento de peso, entre outras. Na abertura hoje destas atividades, o vice-presidente do Comitê Olímpico Cabo Verdeano, Alfredo Lima, fez o enquadramento do projeto. É um projeto patrocinado em parceria ao Comitê Olímpico Cabo Verdeano, na âmbito de solidariedade, financiado pela solidariedade olímpica. Esse projeto inicial dá início hoje com a sessão de abertura e captação de talentos ali na Ilha do Sal. Ele tem de correr em tudo ilhas de Cabo Verde, de Santo Antão a Brava, depois, noutra vez, a encerramento, a cerimônia de encerramento será feita na Ilha de São Vicente. E em termos de atividade prática? Não tem provas de captação de talentos a nível de velocidade, dos 80 metros, dos 60 metros. Não temos lançamento de peso, não temos salto em cumprimentos, não temos diversas atividades, diversas especialidades de atletismo. Ao apontar a importância destas atividades, Liliana Fonseca, vice-presidente da Federação da Modalidade, disse que este projeto é fundamental para a criação de uma base de dados que permitirá, no futuro, identificar onde e quem são os talentos nas diversas disciplinas do atletismo. Ele é extremamente importante para a Federação Cabo Verdeana de Atletismo, porque, seguido a isso, a não saber onde é que não tem atletas, que tipo de atletas e com quem que não está a contar. Também está a servir nós como base de dados que é para não ter sobre o atletismo a nível nacional, porque ele é um projeto de Santo Antão a Brava, portanto, já não saber que ele está a acabar para trazer nós muitos atletas, de quem que nunca sabia e que nunca estava a contar. Durante estas provas no Marcelo Leitão, deu para identificar jovens promessas nas diferentes disciplinas, facto que deixou a Federação Cabo Verdeana de Atletismo muito esperançada, de que num futuro muito próximo o país terá bons representantes nesta modalidade.